Galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje, ó Acabei de colocar o bichinho aqui pra tomar um sol, galera E essa é a hora perfeita pra colocar um encarte pra ele, viu, galera? Aí, ó, vocês podem ver que ele tá aí no sol já aqui Tô saindo já com ele, mas antes deixa o bichinho tomar um solzinho, né? Antes dele sair pra cantar, galera Certo? Água fresquinha aqui Pra ele no bebedouro E eu já vou aproveitar, galera E colocar, sabe o que? Colocar um mel pra ele, galera Eu vou fazer até um vídeo explicando a importância do mel, beleza? Pros pássaros, galera E muita gente pergunta, galera Qual que é a hora perfeita pra colocar encarte? Você tem hora pra colocar um encarte pro seu passarinho, beleza? Você pode pôr qualquer hora do dia Galera, uma coisa Não pode colocar à noite, viu, galera? Se você quiser pôr, pode pôr Mas não põe porque é a hora dos seus bichinhos descansar Pra depois no outro dia eles terem mais fôlego pra cantar, galera Beleza? Olha como que os bichinhos gostam de um sol Deixa eu ver que horas aqui no celular, galera Agora são 9h48, galera Essa hora é a hora perfeita pra você colocar os bichinhos no sol E colocar um encarte Se você quiser até colocar uma banheirinha de água Mas eu não ponho assim Porque hoje tá meio frio, galera Então eu coloco só quando tá mais calor, beleza? Olha lá como que o bichinho gosta de um sol, galera Essa é a hora perfeita pra colocar num encarte pros bichinhos, galera Ou você pode deixar ali Depois de tarde também Quando você sair Eu gosto de colocar um encarte quando eu saio com eles, viu, galera? Não gosto de deixar eles quando tá no prego Quando eu saio eu acho a hora perfeita de pôr Mas vocês podem achar a hora perfeita de colocar um encarte Na verdade não tem uma hora exata pra você pôr Você pode pôr qualquer hora A hora que você quiser, galera Mas eu acho mais confortável essa hora Que ele já vai acostumar a cantar pra fora, beleza? Não vai acostumar só a cantar aqui dentro E eu acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, galera O bichinho tomando um solzinho ali, muito gostosinho Se gostou deixa o dedo no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui!